Andei 16 anos de ponta do lixo comprido e bonzinho a apanhar a cereja. A gente ia todas ladadinhas, com os cavazes, com muitas fitas penduradas, à monta. No trabalho do campo a gente não ia tão limpas que não ia para a cereja. A gente ia limpas nem menos, não é? Mais que passar a cereja, chegava-se até o cavaz, pegava-se até as fitas penduradas, ok? Fiz-se contentes. O primeiro ano que eu fui para lá foi ganhar os assentos quilos. Porquê que levavam as fitas vocês? Era para enfeitar? Só para enfeitar? Para enfeitar. Poçava-se umas meias por cima umas das outras, vinha o papo, enrolava-se assim tudo. E depois à noite puxava-se para cima, que era para a gente ter todas as letras. Que giro. Para os outros trabalhos do campo a gente não fazia isso, para a cereja que era assim. Tinha um dental cor-de-rosa, com o folho todo à boca, com uma remeira para trás, ainda mais que um folho ainda. E assim é que a gente ia. E era lenço na cabeça. Agora é um chapéu. E era lenço na cabeça. Todo o dia que aquele lenço estava logo. É, para cantar-se muito. De uns se rejais com os outros, das outras. E aí 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 E aí